Elias Elias, confiante no Senhor Desafiou os profetas de Baal Pois o holocausto sobre a linha reclamou Mostra pra eles que és tu só o Senhor Em um segundo de repente o céu se abriu Veio uma chama e tudo consumiu Elias, jubiloso, glorificou Só Deus é o Senhor Só Deus é o Senhor O fogo caiu O fogo caiu Desceu sobre o altar e o holocausto consumiu O fogo caiu 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 Desceu sobre o altar e o holocausto consumiu O fogo caiu 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 Desceu sobre o altar e o holocausto consumiu O fogo caiu 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 Desceu sobre o altar e o holocausto consumiu O fogo caiu O fogo caiu Pela fé Eu posso ver Os enfermos serem curados Pela fé Eu posso ver Os mortos ressuscitados Pela fé Eu posso ver Os paralíticos andarem Pela fé Pela fé Eu posso ver Os cegos enxergarem Pela fé Eu posso ver Pela fé A alhe da terra Prometida Onde iremos descansar Das vadiga Desta vida A igreja Toda de branco Transparente Como a luz Caminhando Ao encontro De Jesus A igreja Toda de branco Transparente Como a luz Caminhando Ao encontro De Jesus Pela fé Eu posso ver Os leprosos serem limpos Pela fé Eu posso ver Um surdo gritar Estou ouvindo Pela fé Eu posso ver Os demônios Sendo expulsos Pela fé Posso dizer Posso dizer Que só Jesus É o meu refúgio Pela fé Pela fé Eu posso ver A alhe da terra Prometida Onde iremos Descansar Das vadiga Desta vida A igreja Toda de branco Transparente Como a luz Caminhando Ao encontro De Jesus A igreja Toda de branco Transparente Como a luz Caminhando Ao encontro De Jesus Nun Abulso Adiós Adiós A CIDADE NO BRASIL Eu prefiro a comunhão com o rei Jesus Que lá no céu ricos tesouros me dará O mundo não é meu lugar Não é irmão o seu também O nosso lugar está preparado É a nova Jerusalém O mundo não é meu lugar Não é irmão o seu também O nosso lugar está preparado É a nova Jerusalém Não me interessam Os efêmeros troféus Para mim Nada disso tem valor Eu prefiro Na tristeza Ou na dor Segue o caminho Segue o caminho Que me leva ao Senhor O mundo não é meu lugar O mundo não é meu lugar Não é irmão o seu também O nosso lugar está preparado É a nova Jerusalém É a nova Jerusalém É a nova Jerusalém A CIDADE NO BRASIL 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 Sem saber Que a vida Está em ti Senhor Essa é a razão Que me faz te cantir Ao mundo perdido Envia-me a mim Vejo a Ceara Bem madura está Confusão e defeitos Para trabalhar Preciso de pressa Ora sempre assim Senhor, só que eu faço Envia-me a mim Há muitos que perecem Carentes de amor Sem saber que a vida Está em ti, Senhor Essa é a razão Que me faz te pedir Ao mundo perdido Envia-me a mim Carentes de amor 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 Quem é este varão No meio da congregação Contemplo pela fé Derramando em cada irmão O perfume da unção Quem é este varão Que convence o pecador É o Espírito do Senhor Que Jesus nos prometeu E do céu nos enviou Espírito Santo Consolador Queima o meu ser Faz-me assim sentir Uma anancial de amor Espírito Santo Consolador Como é tão lindo Deus irmão já se sentindo O toque do Senhor Quem é este varão Que guarda os fiéis Do mundo de herencia Onde tudo é fantasia Onde tudo é ódio Quem é este varão Quem é este varão Quem é este varão Consolador Queima o meu ser Faz-me assim sentir Um manancial de amor Espírito Santo Consolador Como é tão lindo Meus irmãos já se sentindo O toque do Senhor A terra tremeu E o véu se rasgou A terra tremeu E o véu se rasgou Meu meigo Jesus Em grande agonia De angústia expirou Venderam-se as pedras Os sepulcros se abriram E os santos ressuscitaram Verdadeiramente Era o Filho de Deus Verdadeiramente Era o Filho de Deus A temor e certo Alguém assim falou A temor e certo Alguém assim falou Que Jesus foi levado Perante Pilatos E Pilatos o interrogou Dizendo És tu o rei dos judeus Dizem Jesus Os filhos em seu rosto Curaram seu corpo Os filhos em seu rosto Curaram seu corpo Uma coroa de espinhos Veria ainda mais Meu amado Jesus Ele veio pros seus Mas os seus rejeitaram Anívia-los Verdadeiramente Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus A terra tremeu E o véu se rasgou A terra tremeu E o véu se rasgou A terra tremeu E o véu se rasgou A terra tremeu Eu não sei qual é o seu problema Se é casa ou alimentação Mas seja qual for o seu problema Confia, Jesus é a solução Eu não sei se você está sofrendo Eu não sei se você está sofrendo Não desanime Não desanime não Confia no Senhor Ele é a solução Jesus é a solução Pra resolver o seu problema Não desanime não Confia no Senhor Ele é a solução Eu não sei se você está sofrendo Eu não sei qual é o seu problema Se é falta de amor Ele é a solução Ele é a solução Ele é a solução Jesus é a solução Jesus é a solução Jesus é a solução Você deve pensar Que é hora de mudar Que é hora de mudar O seu modo de viver Jamais pense você Que tudo já está Tudo está perdido Existe uma saída Jesus é o abrigo A paz que é o amigo Ele é a solução Ele é a nossa esperança Que espera nele alcança O futuro bem melhor Eu passo só pra Jesus E a tua vida mudará Sai das trevas Vem pra luz Vem amar meu rei Jesus E nunca mais tu sofrerás Eu passo só pra Jesus E a tua vida mudará Sai das trevas Vem pra luz Vem amar meu rei Jesus E nunca mais tu sofrerás Você deve pensar Olhar e meditar Que existe um caminho Um caminho que conduz Para o lindo céu de luz Onde mora meu Jesus Nas ruas são de ouro Onde tem ricos tesouros Aos que forem trabalhar Ela é Jerusalém Ela é Jerusalém E ainda não entrará ninguém Que o rei Jesus Não aceita Dê um passo só pra Jesus E a tua vida mudará Sai das trevas Vem pra luz Vem amar meu rei Jesus E nunca mais tu sofrerás Dê um passo só pra Jesus E a tua vida mudará Sai das trevas Vem pra luz Vem amar meu rei Jesus E nunca mais tu sofrerás Dê um passo só pra Jesus E a tua vida mudará Muitos hinos Tu cantastes ao Senhor Tu orastes pelos enfermos E Jesus curou Na igreja Muitas vezes você pregou Que Jesus Cristo É o único salvador Satanás Pois em teu coração Que tudo isto Que fazias Era em vão Não vigiastes E caístes Em tentação Mas Hoje Cristo Quer te conceder Perdão Vem ou vem E há um pastor Hoje te chama Ele te busca Ele te quer Ele te ama Não é este o teu lugar Sai deste mundo Mal é vio O teu lugar Querida ovelha É no recém Os talentos Que o Senhor Te entregou Renuncia Renunciastes Renunciastes Pelo mundo Enganador Desprezando A comunhão Com o Rei Jesus Tu deixaste a luz Para seguir O Rei das trevas Por tua alma Por tua alma Um alto preço Jesus pagou Em grande angústia De agonia E grande dor Seu sangue caindo Redimindo os pecados teus E agora E agora tu negastes O amado Filho de Deus Vem ouvem E há um pastor Hoje te chama Ele te busca Ele te quer Ele te ama Não é este o teu lugar Sai deste mundo Mal é vio O teu lugar Querida ovelha É no recém